Nesta quinta-feira inicia a segunda fase da Operação Rodovida, que é desenvolvida pela Polícia Rodoviária Federal e a Operação Natal também começou, começa já nesta quinta-feira, onde a PRF aumenta a fiscalização nas rodovias. Com as festividades de fim de ano, as estradas ficam mais perigosas porque o fluxo de veículos aumenta. Muitas pessoas aproveitam as folgas e férias para viajar. Por isso, a Polícia Rodoviária Federal reforçou o monitoramento nas estradas com a Operação Rodovida. A primeira fase da fiscalização iniciou no dia 15 de dezembro, quando a PRF ampliou a presença dos agentes nas rodovias, principalmente em trechos com maior concentração de acidentes, como explica o subcoordenador da PRF em Três Lagoas, Alessandro Souto. A operação começou agora em 15 de dezembro, a primeira fase dela é de 15 de dezembro a 31 de dezembro. Nós começamos essa operação de forma, reforçando o efetivo, com convocação de escala extra e preparando toda essa situação para que as pessoas possam dar o devido apoio à sociedade, aos colegas, aos policiais que estão escalados nessa operação. E desde as zero horas desta quinta-feira, a Polícia Rodoviária Federal deu início à segunda fase da operação por conta do final de semana de Natal. A operação que começou no dia 15 de dezembro vai até depois do carnaval. A delegacia da Polícia Rodoviária Federal aqui de Três Lagoas é responsável pela fiscalização de mais de 414 quilômetros em duas rodovias federais, a BR-158 e a BR-262. O objetivo dela é um objetivo mais de segurança viária, focada em segurança viária, na questão de transporte, na questão do fluxo de pessoas que vai aumentar muito no Natal e no Ano Novo e focado nisso, segurança viária e essas questões. Na região leste do estado, a delegacia da PRF de Três Lagoas é responsável pela fiscalização de duas rodovias federais, a BR-158 e a BR-262. E com a construção da nova indústria de celulose em Ribas do Rio Pardo, a PRF recomenda cuidado ao motorista na rodovia, principalmente com o fluxo de grandes veículos, como os treminhões. Com certeza a BR-262 devido ao fluxo que nós temos aí com os treminhões e também por ser uma rota que liga o interior do estado do Mato Grosso do Sul com os demais estados, que seria São Paulo e os estados da região sudeste e principalmente o trecho que compete entre Água Clara e Ribas do Rio Pardo devido ao fluxo dos trabalhadores que estão lá na construção da nova fábrica da Suzano. Na BR-262, além da fiscalização de trânsito, a PRF tem feito grandes apreensões de entorpecente. Ela é uma das rodovias federais com mais fluxos de veículos por se tratar de um polo industrial ligando o Mato Grosso do Sul com cidades da região sudeste. No dia 12 de dezembro, a PRF apreendeu 454 quilos de cocaína, avaliada em mais de 81 milhões de reais. A droga estava escondida em um caminhão que transportava ferro gúza. De acordo com o subcoordenador da PRF em Três Lagoas, durante o feriado de Natal em 2021, foram registrados 10 acidentes, sendo 3 graves. Nos primeiros 6 dias de operação neste ano, já foram registrados 2 acidentes sem vítimas. Os acidentes ocorridos no período de 15 de dezembro a 31 de dezembro de 2021 foram 10 acidentes, com 10 pessoas feridas, 3 delas foram graves. E agora o período que nós estamos em 2022, do dia 15 até hoje, foram 2 acidentes e 100 vítimas. Para evitar mais acidentes, a PRF desenvolve o trabalho de comando educativo, onde os motoristas são convidados a assistirem vídeos sobre os cuidados que se devem tomar durante a viagem. A parte de comando educativo que a gente utiliza muito nessa época do ano é focado numa ação chamada cinema rodoviário. Esse cinema rodoviário tange no seguinte, a gente aborda os veículos, convida as pessoas a participar, para assistir uma pequena palestra que a gente apresenta para os condutores, trazendo os dados estatísticos e alertando as pessoas através de alguns filmes, né? A importância de se tomar muito cuidado no trânsito e também dos riscos que o trânsito traz numa época que poderia ser uma época de festividade e não ser uma época que a gente aconteça de perder vidas, né?